Confira agora o Giro Rural. O Governo Federal, por meio dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e de Minas e Energia, lançou na terça-feira passada a nova portaria que reestrutura o selo biocombustível social, com evento realizado em Brasília. A partir desse novo arranjo, desse novo selo biocombustível social, existe todo o estímulo no fortalecimento das organizações da agricultura familiar. E considerando o processo de comercialização, fizemos fortalecer cada vez mais o cooperativismo sustentável e solidário em nosso território nacional. A Unicafes Alagoas prestigiou o evento com uma comitiva de cooperativas que estão inseridas no programa. Estamos aqui com uma grande comitiva e vimos, podemos estar aqui presentes, entregamos cesta do nosso produto para o ministro, mostrar que a agricultura familiar, que as cooperativas têm produto, e são com esses espaços, são com essas portarias, que vai melhorar cada vez mais a vida da agricultura familiar. A portaria conjunta entre os ministérios cria novas obrigações para as usinas de biodiesel participantes dessa política de incentivo, obrigando pelo menos 10% dos recursos gastos pelas usinas com a manutenção do selo biocombustível social que deverão ter como destino os agricultores da região norte, nordeste e de árido. E aí a gente não pode deixar de fazer o registro da importância do cooperativismo, das Unicafes, em especial da Unicafes Alagoas, nesse processo. Por quê? Porque até então a gente só tinha o selo atuando na região sul. E a Unicafes Alagoas foi pioneira em trabalhar com esse selo no nordeste e está também contribuindo para que outras cooperativas de outros estados, a exemplo da Bahia, do Rio Grande do Norte, também atuem no selo. Então, essa portaria vem para fechar no sentido de mais oportunidade para outras cooperativas e para nós da rede Unicafes, será fundamental a expansão do selo por todo o Brasil, em especial o norte e nordeste semiárido, para fortalecer a agricultura familiar e o cooperativismo solidário.